O Predador Helios 500 é o novo notebook gamer da Acer que chama a atenção pela ficha técnica potente e visual refinado. Para não decepcionar o usuário no desempenho de jogos mais pesados, ele conta com um processador Intel Core i9 de 8ª geração, além de uma placa de vídeo de GeForce GTX 1070, ambos com overclock. O modelo chega aos Estados Unidos em junho de 2018 por US$ 1.999,00, cerca de 7,3 milhares de reais, sem impostos, e deve chegar ao Brasil em meados de agosto, mas ainda não tem preço revelado. O TechTudo esteve com um modelo por perto durante o evento de lançamento da Acer em Nova York e destaca as principais novidades, confira. Acer lança Predator Helios 500 e Swift 5. Conheça os modelos. O design do Predator Helios 500 não foge muito daquele visto em notebooks gamers. Na traseira, é possível encontrar a marca Predator, tal qual os demais modelos da linha, só que desta vez com fonte prateada com um sombreado em azul para dar um ar mais premium. No mais, ele conta com acabamentos em plástico preto e medidas robustas que prejudicam um pouco na hora de transportar o laptop. São 428 milímetros de largura, 38,7 milímetros de altura e 298 milímetros de profundidade. O peso é de 4 quilogramas. O Predator Helios 500 tem teclado retroiluminado em azul, foto, Luciana Malini TechTudo. O Predator Helios 500 tem um teclado RGB retroiluminado em azul que ainda possui iluminação auxiliar em quatro zonas e, segundo a empresa, tem suporte para 16,8 milhões de cores. Em uma rápida experiência com o modelo, foi possível notar que o teclado tem pegada suave e respostas rápidas mesmo em movimentos repetitivos. Além disso, ele possui tecnologia anti-ghosting para controle e execução de combinações mais complexas. Nas laterais, o laptop gamer conta com duas portas Thunderbolt 3 e duas HDMI 2,0 para conectar de monitores externos. Entradas e saídas do Predator Helios 500, foto, Luciana Malini TechTudo. O display do novo Predator pode ser composto de duas formas. A primeira delas é por uma tela UHD IPS com resolução de 3840 x 2160. Já a segunda é Full HD IPS com resolução de 1920 x 1080. Em ambas as situações, o monitor possui 17,3 polegadas e, na versão Full HD, a taxa de atualização é de 144 Hz, que é capaz de reproduzir imagens a ritmos superiores aos 120 quadros por segundo. Para suporte de imagens mais fluídas presentes nos gráficos dos games, o monitor conta com tecnologia NVIDIA G-Sync. O display do Predator Helio 500 conta com duas opções de resolução. Foto, Luciana Malini TechTudo. Por dentro, o novo Predator traz um Intel Core i9 da oitava geração de alta velocidade. Para o sistema gráfico em maior imersão, o modelo conta com um chip NVIDIA GeForce GTX 1070 voltado para a melhor renderização dos gráficos em tempo real, texturas refinadas e maior imersão no jogo. Para somar ao grupo, o laptop conta com até 64 GB de memória RAM DDR4 e até 2T de SSD. Quanto ao sistema operacional, o notebook sai de fábrica com Windows 10 Home. Além disso, ele também conta com o Predator Sense, um software que concentra várias funções em uma mesma interface para facilitar a vida do jogador que deseja controlar iluminação de tela e teclado, teclas de atalho e ventilação. Predator Helio 500 é a aposta da acer para o mercado de notebook gamer de 2018, foto, Luciana Malini TechTudo. Aliás, para compor o sistema de refrigeração, o laptop possui dois ventiladores Aeroblade 3D silenciosos com corpo de metal, além de cinco tubos de calor. Por fim, a empresa não divulgou a potência da bateria ou tempo de uso. O Predator Helios 500 chega aos Estados Unidos em junho deste ano por 1999 dólares. O equivale a cerca de 7,3 milhares de reais, sem impostos. Segundo a acer revelou ao TechTudo, o modelo deve chegar ao Brasil em meados de agosto, mas o preço ainda não foi calculado junto aos impostos nacionais. Vale lembrar que o Predator Helios 300, modelo anterior, desembarcou em território nacional março deste ano por 7 milhares de reais. De olho no mercado brasileiro, ele deve disputar a atenção do público-alvo com o Alienware 15, da Dell que custa cerca de 8 milhares de reais para o modelo mais simples, e o Samsung Odyssey Z, que ainda não tem preço disponível no Brasil, mas vai chegar por aqui em julho de 2018. Asterisco a jornalista viajou para Nova York e a convite dá a ser 5 dicas importantes antes de comprar um notebook e saiba a mais.